Estou fugindo de você Vou em busca de mim Você sabe, sei que sabe o porquê Estou agindo assim Com você não há mudança Não, não adianta insistir É o fim da esperança É o momento de partir Meu sonho está morto Vou deixar de ser um porto Só assistindo despedida É o final da nossa estrada Cancei de ser a chegada Hoje serei a partida Com você não há mudança Não, não adianta insistir É o fim da esperança É o momento de partir Meu sonho está morto Vou deixar de ser um porto Só assistindo despedida É o final da nossa estrada É o final da nossa estrada Hoje será chegada Hoje serei a partida Eu vou em busca de mim Eu vou sair da sua vida Eu vou sair da sua vida